Olá, estamos aqui para mais um Dicas e Trucos na Cozinha. Hoje trago uma dica de decoração. Então, para fazer esta roseta de pepino, vamos utilizar uma fatia de pepino. Então vamos cortar traços assim, deixando um pouco, não vamos cortar tudo até o final. E agora é só enrolar, só enrolar. Temos de ter cuidado que é para não partir. Pepino é uma coisa muito frágil, então vamos enrolar com calma. E aí temos um palitozinho e espetamos. Ficamos com uma roseta diferente. Vamos fazer aqui uma outra. Só para... Vamos começar aqui. Vamos ir enrolando. Enrolando. É muito simples de fazer. Bem simples de fazer. Então é isso. Vossa Dica 2. Rosetas de pepino. Espero que tenha gostado da minha Dica 2. E até uma próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.